Sabe, mete o pet, pra trocar, pra trocar Mete, macho e sobe o muro, pra trocar, pra trocar Pena, nave, colete, pra trocar, pra trocar Aê! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip! 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 Assim, cê tá ligado, meu parceiro, cê chegou e já foi Eu tô olhando agora com o vaqueiro, mano, e esse aqui eu posso, que é um boi É, agora eu vou ter que te espanar, só na goçação, mano Sem trilha, cê tá ligado, meu parceiro, olha o tamanho desse tumbo, caralho, olha essa orelha Ok, 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 ok Só quem tá ligado, mano, eu chego a rima, se prepara Você tá ligado, mano, eu te mando um favala Você falou de vaqueiro, só que cê come as cabras Só que eu sou leu, mãe, e eu busco o ponte na sua cara Cê tá ligado, rimando comigo, mano, tá na web Vou te mostrar, meu mano, que minha rima te persegue Como eu falei, mano, cê tá na web E hoje você é o Cid ou o Pau Web? Porra, amiga! Cê tá ligado que você é mau cuzão Pode ir pra mano, não entende o que é repernião Mano, o que vai ler, ele tá na web, você tá na deep web Pode ir pra, então no fim, coloca o ponto onion Aí, cê tá ligado, mano, faltou mais uma rima E eu vou rimando assim No final das contas, é sem era do gelo Porque hoje eu sou o fim Eu mando nessa boa improvisação Vou ter que te falar, eu como as cabras, mano Porque eu sou feroz como um dragão Só que eu te mando, se não percebeu Eu sou cara de 16 e esse é o diabo que cresceu Só que não entende o louco meu Eu te mando, mas eu te mando, você não entendeu Então se liga, mano, cê chora no record improvisando Vota o ponto onion, o trouxa já tá chorando Então se tem que ver, cê não pega referência Onion em inglês, cê logo te traga lixo Cê tá ligado que rima eu assento O Thiago cresceu, também perdeu o talento Mano, que eu vou... É isso, rapaziada Foco na votação Barulhos pra quem gostou das rimas de Skuzzi e Arthur Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de K16 e Kiazame K16 e Kiazame 1x0 Só vou pedir pra cima mais alto É, mano, rima alto aí, ó Mais alto, hein, vai Aí, rapaziada Isso é batalha dos estudantes, o que vocês querem ver? Sangue O bagulho ficou feio, mas eu sou elegante O que vocês querem ver? Sangue Batalha dos estudantes, que minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes, que minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Ok, ok Assim, ó, assim, ó Assim, assim Só que eu te mato, mano, e você perde pra mim Esse é o Thiago Trap, vem que só sobe nas costas do Leozinho Só que eu te mato, e você perde pra mim Eu faço, tá ligado? Tá chapado, cê só tô ouvindo Beleza? Cê tá ligado, meu parceiro, que eu rimo de coração Eu falei das cabras, porque hoje eu tô feroz como dragão E agora cê se fudeu, mano Acabo com o seu jogo, e hoje eu te devoro, cuspindo fogo Cala a boca, mano, que cê é feio pra caralho Chupa cabra, não cê se faiu Masculino, chupa cabra, macho Mano, que eu vou falando pra cê Você sabe que eu não ponho o meu personal estudante Você é o Cid e agora tá subindo nas costas do cante Então é cala a boca, que cê não manda bem Faz tempo que cê não foi só no Brasil De quem? Só que eu te mato e provo desempenho Cê falou de dragão, cê é o dragão guerreiro Sabina, tartaruga, por isso talento Só que eu te mato, eu faço Mandei a ponte errada, mas eu te assumi Cê tá ligado, meu parceiro, que você é só um menino Eu sou o dragão guerreiro, porque eu tenho o próprio domínio Né, essa arte do flow Cê tá ligado, meu parceiro, que no final você errou Só que mano, você não é um mito O que eu posso esperar de uma dupla Que nem sabe puxar o grito, mas ae Pode ver, eu tô tipo o filme, tô treinando esse dragão Cê tá ligado, que eu te mato, que minha rima te convence E hoje minha primeira batalha, nós chego e já vencem Porque cê é fraco demais E hoje, meu parceiro, cê sabe que na rima cê se paga Rapaziada, o org! É isso, por ordem de rimas, quem gostou das rimas de Kiyazami e K16 faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de Skuzi e Arthur Kiyazami e K16, próxima fase, é isso